Eu te quis a imagem e semelhança do amor Que existia em mim Ser feliz do jeito que eu buscava sem querer Enfim eu me vi tocado por um sopro matinal Me deixa levar A esquecer as mágoas, os sentidos da razão Que eu nem ouvi Disse amém pra aventura Disse adeus ao temor Assim eu amo Vem Que eu chamo Por todo o mundo Te adoro Por todo o canto Pra tudo sempre Que eu chamo Enfim eu pensei Que nada mais restasse conhecer Até Que eu chamo Por todo o canto Pra tudo sempre Por todo o canto Pra tudo sempre Pra tudo sempre Pra tudo sempre